Lucão, 5 gols em 5 jogos Opa, o que que aconteceu? Caiu do carrinho o Marco ou se fez? É o que os jogadores do Inter foram lá conferir, veio Danilo chamou todo mundo, coelho está adorado, pra ver se foi de propósito O Danilo encarou ali o pessoal do Criciúma e agora Olha aí, clima esquentou, inclusive entre os funcionários do Criciúma e jogadores do Internacional, a galera adorou, né? Vamos ver, vamos ver Ah, Lucão Sei não Vamos pro jogo, vamos pro jogo